Nós te adoramos Senhor Vem sondar a minha vida Todo o meu interior És o meu melhor amigo Espírito Santo Tu conheces os meus passos De onde vim, pra onde eu vou O meu coração é teu Espírito Santo Adorarei Eu adorarei Senhor Adorarei Tua vida Tua vida em minha vida És bem-vinda em minha vida Espírito Santo Eu te convido a adorar ao Senhor Fique de pé Você pode adorar ao Senhor nessa noite, amém? Amém? Aleluia Cante comigo Vem sondar a minha vida Vem sondar a minha vida Todo o meu interior És o meu melhor amigo Espírito Santo Tu conheces os meus passos Tu conheces os meus passos De onde vim De onde vim, pra onde eu vou O meu coração é teu Espírito Santo Eu adorarei Levante as suas mãos Adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Tua vida Tua vida em minha vida És bem-vindo em minha vida És bem-vindo em minha vida Oh, Espírito Santo Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Aleluia Eu adorarei Tua vida em minha vida Tua vida em minha vida És bem-vindo em minha vida És bem-vindo em minha vida Em todo o tempo Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Para sempre É me adorarei Enquanto vida Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Tua vida em mim, a vida Tua vida em mim, a vida Tua vida em mim, a vida Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Adorarei Eu adorarei amado da minha alma Adorarei Tua vida Tua vida em mim, a vida És bem-vindo em minha vida És bem-vindo em minha vida Espírito Santo Amado Obrigada.